Ah, tu fez o Pai do Cabeção? Era o Pai do Cabeção. O Cabeção tá passando uns momentos tão difíceis, né, cara? Pois é, rapaz. Mas eu acho que ele tá se recuperando. Deus nos ajude, eu tô torcendo muito por ele. Aliás, ele teve até por ele. Foi o Sandro, o Sandro, o nosso psicólogo Sandro, hein, ô Serginho? O Sandro, como é que é o nome dele todo, o Sandro? O Sandro é o psicólogo dos artistas. É, o... O Sandro é uma pessoa sensacional. É, a gente conheceu aí. Ele acompanha as pessoas no dia a dia. As pessoas têm dependência química e tudo mais. Como se fosse um coach, né? É, a pessoa... É muito interessante o trabalho dele. É, o trabalho é interessante. E a pessoa vai na praia, ele vai junto na praia com a pessoa. A pessoa vai num jogo de futebol, ele vai junto. A pessoa vai num restaurante, ele vai junto. E é um tipo de um tratamento diferenciado. O Sandro é... É, ele vai mostrando pra pessoa... É muito bacana. Como sair do caminho. E ele tá fazendo um tratamento com o Cabeção. Com o Cabeção, é que bom. E volta e meia ele manda aqui notícia. Olha como é que ele tá. E o Cabeção tá... Terapeuta... Sandro Barros. Sandro Barros. Terapeuta Sandro Barros. É um trabalho maravilhoso. Que bom, hein? Que bom. Ele tá cuidando do Cabeção. Ele tá cuidando dele. O Cabeção tá melhorando bastante, cara. Ele manda filmezinho, ele com o Cabeção. Passeando, enfim... E eu fiquei muito feliz. Ei? Vamos convidar ele pra vir dar uma entrevista aqui sim, pô. O Sandro é bem legal. É bem legal. Vai ser uma entrevista muito, muito... Eu fico feliz que ele tá fazendo o Cabeção. De utilidade, tá bom? Mostrando os resultados das pessoas que já passaram por ele. É, fico feliz que ele tá fazendo o Cabeção. É muito legal. E como é que foi trabalhar com o Cabeção? Ah, ele era muito divertido, né? Isso já faz... É bem parecido. É, bem parecido com o que ele é mesmo. Mas naquela época ele tava num momento bom, vibrante da vida dele. Talvez porque fosse muito jovenzinho e ainda... Eu acho que... Sucesso grande, né? Malhação pra ele e ele ter visto aquele sucesso arrefecer pode ter prejudicado um pouco o andamento da vida dele. Porque a gente tem que ter essa estrutura ainda, né? Psicológica, cara, na profissão. Saber que é um bobagem o sucesso, né? É legal, mas é uma coisa que pode ir, pode voltar, pode ir, pode voltar. Você pode estar embaixo, você pode estar em cima. Do nada, você faz um personagem... Bum! Você acha que ele entrou nessa das drogas por causa dessa descer do céu? É só uma suposição, porque... Entendi, entendi. Olha, eu fiquei quatro temporadas, mas quando eu saí ele continuou. Nossa, ele ficou umas seis. Então ele ficou umas seis temporadas. Ele foi o mocotodo dessa geração, dessa... Então ele fez muito sucesso e, de repente, saiu e parou. E eu acho que... Eu acho que ele... Ele não fez mais nada depois? Demorou que ele voltar a fazer uma coisa. Fez uma novelinha assim, mas nada... Ele até fez uma novela na Record, mas já apresentava problemas na Record. Talvez tenha faltado alguém que desse uma estrutura emocional para ele, para superar aquele momento de baixa de popularidade. Exatamente. Para ele continuar, entendeu? Não sei. Não tinha baixa de popularidade, porque ele ficou muito, fixou muito a imagem. O problema era, de repente, você não estar ganhando com aquela imagem lá em cima, mas sem estar fazendo grana com isso.